E a Marvel Studios quer o Homem-Aranha em 2099, quer usar Michael Hara, mas a Sony diz, nananina não, que história é essa? Depois eu te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Benchoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, muito obrigado por ter dedicado esse tempinho aqui, passar esses minutinhos comigo, lembrando que tem mais conteúdo nesse canal, então dá uma olhada aí nos vídeos que você perdeu na semana, que com certeza tem algum que você ainda não assistiu, então passe o domingo aí se atualizando nas notícias desse canal, que tá incrível, participamos de dois podcasts dessa semana, essa semana foi agitadaça, fomos no Nerds, fomos no Inteligência Limitada, tá funcionando mesmo, tá acontecendo, mas vamos lá, finalmente né? É... Mas então, Homem-Aranha em 2099, Homem-Aranha em 2099, qual que é o papo? O papo é o seguinte, a Marvel Studios quer fazer um crossover, Homem-Aranha em 2099, com o Kang. Quer contar uma história dentro da saga do multiverso, não sei onde estaria essa história, se é em Homem-Aranha 4, pós-crédito, ou se é já em Dinastia Kang. Em algum momento, Kang visitaria o Homem-Aranha em 2099, lá no universo dele, e teria um papo, lá bateria um papo, e essa cena serviria pra fortalecer o Kang, pra estimular ainda mais a ameaça do Kang, e ao mesmo tempo introduzir o Homem-Aranha em 2099, o Miguel O'Hara, que foi apresentado já na animação do Homem-Aranha através do Ananhaverso, que foi um personagem bastante bem recebido pelo público, e agora ele apareceria pela primeira vez em live action. O problema é que não poderia ter a mesma voz do Homem-Aranha em 2099 da animação, porque trata-se do Oscar Isaac, e todo mundo acharia um pouco parecido demais o Cavaleiro da Lua com o Homem-Aranha em 2099. Apesar do multiverso ter essa possibilidade, ia ficar esquisito. Mas enfim, não é esse o problema. O problema é que a Marvel soltou pra Sony essa ideia, falou assim, ó, me empresta também o Homem-Aranha em 2099, que nós vamos bombar ele com o Kang. E o 2099 com o Kang, nós vamos fazer um personagem massa, e depois vocês podem aproveitar ele como vocês quiserem. E aí a Sony, a entidade Sony e a entidade Marvel Studios, né, ótimo, né? A Sony, através de seus representantes, teria dito, não, obrigado, não precisamos desse lixo chamado Kang que vocês inventaram, que é a pãe das formigas, não queremos, vocês não têm nem a toa pra interpretar, quem vai ser esse cara, não queremos, muito obrigado. Daqui pra frente a gente tá de boa, tá? Vamos ter o Homem-Aranha em 2099 nosso, que nós vamos desenvolver, que nós vamos fazer logo depois que terminar a animação do Aranha Verso. Vai ter o Além do Aranha Verso, e aí, finalmente, Miles Morales e Homem-Aranha em 2099 serão os carros-chefes da Sony a partir daí. E que a Sony teria recusado ter mais esse rabo preso com a Marvel Studios. Não quero! Não quero, já basta o Tom Holland. Chega. E agora o Venom, né, porque a gente não sabe o que vai ser o futuro do Venom no UCM, se ele vai ser usado ou não pelo Kevin Feige. A gente viu alguns elementos que justificam o uso do Venom, mas o trailer de Venom 3 bagunçou tudo, confundiu mais que explicou, e agora a gente não sabe lá o que vai acontecer com o Venom. Enfim, é um rumor, tá? Não é nada oficial, rolou aí nessas páginas do Instagram. Não, 2099, vai juntar com o Ken, que vão fazer uma aliança depois, não sei o que vai acontecer e tal. Sei lá. Enfim, vamos lá, vamos ver agora o que está acontecendo nesse momento e qual a possibilidade disso realmente rolar. A Marvel Studios poderia usar o Homem-Aranha de 2099 como personagem útil ali na saga do Multiverso? Poderia. Mas seria mais um personagem. O que a Marvel não precisa nesse momento é mais um personagem. A Marvel tem personagem demais. A verdade é que a Marvel soltou na fase 4 o dobro de personagens que tinha. Então você pensa no final do Ultimato. O Ultimato reuniu todos e a maioria dos heróis que tinham sido apresentados até então. Nesses 20 filmes, mais ou menos. Foi uma galera, né? Foi uma cabeçada de gente. Imagina fazer a mesma coisa agora. A quantidade de personagem extra que eles têm que colocar. Isso dos que existem. Mais os multiversais. E a Marvel ainda vai enfiar a personagem inédito. Eu acho que fica muita gente. Então eu não estou apostando que durante os próximos Vingadores, Vingadores 5 e 6. Estou achando, estou achando que não vai ter muito personagem novo não. Porque a Marvel tem personagem demais e cada personagem traz sua trupe, né? Família, amigos, aliados, sidekicks. Então é gente pra caramba. E aí vai colocar mais o Homem-Aranha de 2099. Esquisito. Isso do ponto de vista da Marvel, tá? Eu acho que a Marvel não precisa de Homem-Aranha de 2099 pra justificar o Kang. O Kang pode encontrar qualquer outro personagem na versão multiversal dele. E pronto. Sem precisar mexer nos personagens sob controle da Sony. Ponto. Agora vamos olhar pro lado da Sony. A Sony tem os personagens da Aranha, tem o direito de usar em cinema. Beleza. Mas enquanto tiver esse contrato com a Marvel, que o Tom Holland for um personagem de Homem-Aranha dividido entre os dois, todo uso de Homem-Aranha é controlado por esse contrato. Isso em cinema, tá? E o UCM, não é animação, nada. O UCM, live action, cinema. Botou Homem-Aranha? Tem que ser esse Homem-Aranha. Não pode inventar o nome Homem-Aranha. Eu tô cada vez mais convencido que a Sony não pode usar o nome Homem-Aranha. Não pode usar o personagem Homem-Aranha sem ser o Tom Holland até o fim desse acordo. E provavelmente teremos mais uma trilogia com o Tom Holland. Então, você espera isso. O filme deu um bilhão em cima de bilhão. Ninguém vai abrir mão deles. E pra Sony é mais jogo. Manter o Tom Holland e ficar investindo em novos Aranhas. Então, Miles Morales. Que a galera tá contando. Ah, vai ter o filme do Miles Morales. A Amy Pascal falou que vai ter. Ela falou que é inevitável que tenha. Mas ela não deu nem data. Miles Morales tá no mesmo campo do Super Choque. Vai ter, mas ninguém sabe quando. Miguel O'Hara. Sabe, Homem-Aranha 2029. Ah, mas vai ter, mas vai ter o Homem-Aranha no ar. Na Amazon. Pois é, você viu o nome da série? Chama Noar. Nem Homem-Aranha eles colocaram o nome da série. O que quer dizer? Eles não podem colocar Homem-Aranha na série. Porque quem não colocaria Homem-Aranha no nome da série? Spider Society. Silk Spider Society. Tá certo, tá até suspensa agora o projeto. Mas também não tinha o nome Homem-Aranha. Esses projetos de série para lá, mas outros acham que vão ser inspirados no Homem-Aranha, mas nenhum vai ter o Homem-Aranha. Por quê? Não pode usar o Homem-Aranha se não for o Tom Holland. É isso que tá aparecendo. Ninguém tem esses contratos na mão. Ninguém, assim, fora do lado núcleo Sony e Disney. Mas, ao que tá aparecendo, o Homem-Aranha não pode ser utilizado. A Sony não pode introduzir o Homem-Aranha. A Sony não pode trazer o Andrew Garfield de volta por conta própria. A menos que a Disney concorde e que tenha o Holland no meio. Então, esquece o Homem-Aranha. O 2099 não vai aparecer, a não ser que ele se chame 2099, que seja um personagem inspirado do Homem-Aranha. Eu acho que ninguém quer. No momento, é jogo pra Disney e é jogo pra Sony manter o Tom Holland e manter esse contrato. Porque o Homem-Aranha, o Tom Holland, se provou uma fábrica de fazer dinheiro que tá financiando todas essas doideiras que a Sony faz lá de Pinot Hustle, de Albueto, de Morbius, de Madame Téia, de Craven. Enfim, é o Homem-Aranha que paga as contas no final. Deixa o Homem-Aranha quieto. Não se mexe em time que tá ganhando. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um assunto da Cultura Pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.